Fica mano, realizador E um ex por mais sim Lolo no rap, tô De casa não é fácil Aqui o meu nigga Meu nigga, conheci Me preocupado Minha realização, aqui o diretor É feita, é feita É feita, é feita Pensa! Oh racita me vai meter na reflexão Eu não fujo das minhas ruas Vim pra quem tem notas Nessas ruas me encontra Não é que vem a falar Cirilo É por quem? Tô preparado Nunca me mudas Nunca dou eu volta E diricamente aponta Minhas ruas rodas Vim pra 30 a material É com a festa Tô preparado pra guerra Niga Eu durmo acordado Tô preparado Tô preparado pra guerra Niga Tão tirando o boné dele Eles só tiram o chapéu dele, o feitinho todo desaparece, mas é pronto. Os fordentores têm sempre uma magia e tem tal o que eles fazem. É um mambo estranho, mas enfim... Vamo, vamo, vamo. Vê só, vê só. O repórter da nação. Eu estou pesado, eu estou bem pesado. Deixa de brincadeira, ué. Vamo, vamo, vamo. Sem prazer.